Olá, eu sou Joana Rosa do Criati, repórter do Portal Vermelho, e a gente tem aqui na redação hoje Graziele Davi, que é assessora política do Inesc, especialista em orçamento público. A Graziele vai conversar um pouquinho com a gente sobre austeridade fiscal, reforma tributária e algumas alternativas que estão disponíveis, né? Tudo bem? Tudo bem, Joana. Graziele, a gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? A Constituição brasileira tem dentro dela alguns mecanismos para combater a desigualdade, mas a gente percebe que muitas vezes a política fiscal utilizada vai no sentido oposto, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, sem toda razão. Realmente a política fiscal é uma das principais políticas para a gente poder conseguir ou reduzir ou manter os níveis de desigualdade mais baixos. E aí tem algumas etapas em que a gente consegue observar se as políticas adotadas estão ampliando ou reduzindo desigualdades. E a política fiscal aparece em várias etapas desse processo. Se a gente pega o primeiro momento de desigualdade no Brasil e compara com o restante do mundo, que é um momento de desigualdade das rendas de mercado, então todo mundo acabou de receber seu salário. Qual é a desigualdade no país? A gente observa que o Brasil tem uma das desigualdades mais altas do mundo. E a partir daí entram algumas políticas, algumas medidas da política fiscal, que permite a gente observar aonde a gente consegue reduzir e aonde a gente está ampliando a desigualdade. Então, logo depois dessa desigualdade de mercado, que já é bastante alta no país, a gente tem um momento de benefícios. Então, a gente faz algumas transferências, como Previdência, Bolsa Família. Na hora que isso é feito, a gente tem uma redução de desigualdade no país. Depois tem uma próxima etapa, que é a tributação direta. Imposto de renda, imposto sobre patrimônio. Quando entram esses tributos diretos, a gente tem mais uma redução da desigualdade. E aí a gente começa a entrar no nível dos demais países. Mas, na sequência, entra a tributação indireta e aí a gente volta a ampliar a desigualdade de uma forma bastante considerável. mostrando como a política fiscal, e nesse caso específico a tributação indireta, é extremamente perversa para a ampliação da desigualdade. Mas, por fim, tem uma última etapa da política fiscal, que é a dos gastos, especialmente dos gastos sociais. E aí, novamente, a desigualdade volta a cair, cair consideravelmente, mostrando a importância do gasto social para a redução da desigualdade, principalmente o gasto com saúde e educação. Então, só nessa análise, a gente consegue perceber duas coisas essenciais. A primeira delas é que a gente precisa fazer uma reforma tributária, diminuir a tributação indireta e ampliar a tributação direta para poder reduzir ainda mais a desigualdade no país. E fazer uma manutenção e ampliação dos gastos sociais. É, e a gente tem visto no governo atual exatamente o contrário. A política de austeridade levada adiante pelo governo Michel Temer é a política do corte de gastos. Quais são os efeitos dessa política que a gente já percebe nas políticas sociais? Exatamente. Então, a gente conseguiu enxergar que os gastos sociais reduzem desigualdades e o governo faz uma escolha oposta. Em vez de ele falar, vamos continuar investindo e promovendo redução da desigualdade, que, inclusive, auxilia a retomada do crescimento, ele coloca o teto dos gastos e traz uma série de efeitos com esses portos orçamentários nas políticas sociais. E aí, é até bom a gente aproveitar e falar de alguns materiais, né? Acho que o primeiro que a gente pode falar é esse livro, Economia para Poucos, que traz uma série de análises em diversas políticas sociais, dos primeiros efeitos do teto dos gastos. Então, já estamos aí no segundo ano de teto dos gastos e quais são os efeitos nas políticas? Como que a política de saúde, educação, meio ambiente, agricultura familiar está sendo afetada por isso? E esse outro, que é o Autoridade e Retrocesso 2, que faz praticamente um resumo do livro e com algumas questões mais propositivas para que sirva como um documento político mesmo. Resumo, resumo. Então, aí é interessante observar o que é que aparece em cada política. Então, no caso da saúde, por exemplo, quando a gente olha quais são as subfunções da saúde mais afetadas, a gente vai ver que a primeira que é mais afetada é a vigilância sanitária. Então, às vezes as pessoas têm algumas dúvidas, tipo, ah, não uso um sistema de saúde, não vou numa unidade básica de saúde, mas cada vez que você vai numa farmácia, que você vai num restaurante, que você vai na padaria de manhã comprar um pão, você está usando o SUS, porque a vigilância sanitária é SUS e é exatamente onde está ocorrendo o maior corte. Na sequência, a gente tem o corte em vigilância epidemiológica. Vamos pensar qual foi uma grande crise recente que a gente teve, questão de zika, de dengue. Se a gente não tem recurso financeiro para vigilância epidemiológica, os riscos são extremamente altos. Outro corte importante que a gente tem é na área de publicidade institucional. E aí não é a publicidade de governo que normalmente aparece. Essa é, por exemplo, campanha de vacinação, que precisa de ter uma propaganda para as pessoas poderem se vacinar. Teve um corte orçamentar importante e a gente está vendo uma diminuição da cobertura de vacinação no país. É claro que esse não é o único fator. Tem outras razões por trás da diminuição da vacinação, mas a falta de propaganda é um fator também. Foi uma área que teve um corte orçamentário. Na educação, o principal corte orçamentário foi na educação superior. Já dentro da lógica daquele documento do Banco Mundial que falava que a educação superior não deveria ser pública, deveria ser privada. Na questão ambiental tem uma relação direta, a gente observa. Assim que os cortes orçamentários começam, amplia o desmatamento da Amazônia. Então é uma correlação direta, objetiva e bastante... Com uma correlação estatística bastante significativa. Então o corte orçamentário corresponde ao desmatamento na Amazônia. E o efeito disso é todo o efeito de aquecimento global. Então sim, isso, nessas políticas, é o que já vai aparecendo. Talvez uma última que eu acho que vale a pena destacar são os cortes no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos na Agricultura Familiar, pelo efeito que ele tinha não só na vida dos próprios agricultores familiares, então tinha uma garantia de venda dos produtos que eles produziam, mas também das pessoas que recebiam o alimento e estão em situação de insegurança alimentar. Então são dois grupos vulneráveis, bastante afetados, e que traz um sério risco, que é o risco das pessoas saírem do campo e virem para a cidade para condições bastante ruins. As políticas para a mulher também foram muito afetadas, não estamos todos? Você tem algum número sobre isso? Sim. As políticas para as mulheres foram uma das áreas mais afetadas, isso está num estudo que o Inés que produziu, chamado Direitos Humanos em Tempo de Austeridade, e a gente observou que de 2014 a 2017 teve uma redução de 68% no orçamento para a política das mulheres, e no mesmo período teve uma redução de 25% dos serviços especializados para as mulheres. Só isso já seria bastante perverso, mas quando a gente olha o dado de violência contra a mulher no período, ele aumentou significativamente. Então a situação é, enquanto a violência contra as mulheres tem aumentado, o recurso tem diminuído e os serviços para atendê-las tem diminuído. Então tem muitas mulheres em situação de violência hoje sem conseguir ter acesso a serviços que achem dessa situação. E o governo, quando apresenta a política da austeridade, fala como se não houvessem alternativas, fosse o único caminho possível para equilibrar os gastos do governo. É verdade? Não há alternativas a esse caminho? Não. Esse talvez seja o maior mito da austeridade. O discurso de alternativa única, de não existe alternativa, o discurso do medo. A austeridade está muito relacionada com o discurso do medo. Então é muito importante a gente quebrar isso. Existe sim a alternativa. Não estamos presos à única opção de fazer corte em políticas sociais. Pelo contrário, existe uma série de indicativos que, se a gente amplia o gasto social, a gente tem um retorno não apenas social, mas econômico. Tem alguns estudos do IPEA que apontam nesse sentido. Se você aplica um real em educação, você tem um retorno no PIB de 1,85. Se você aplica um real em saúde, você tem um retorno no PIB de 1,35. Então, nessa hora, nem vale a pena falar que é um gasto. Na verdade, é um investimento social. Se nós fizermos investimentos sociais, mesmo que no primeiro momento pareça que a gente está gerando uma dívida, o retorno que a gente vai ter para o PIB, para o crescimento do país, vai ser muito maior. Por isso que vale até a pena chamar de investimento e não de gasto. E quais que são as alternativas que existem para o equilíbrio fiscal? Além desse investimento social, que já é uma opção, as outras opções a gente consegue enxergar também pelo lado da receita. Então, uma opção bastante válida, que a gente começou a falar ali no comecinho para reduzir desigualdades também, é uma proposta de reforma tributária. E aí a gente tem aqui esse exemplar pequeno, mas que na verdade é um resumo de um livro de 386 páginas, bem maior, que reuniu mais de 40 especialistas no tema e conseguiram construir uma análise bastante aprofundada da reforma tributária necessária para o país, que a gente está chamando de reforma tributária solidária. E vai sair agora, eu acredito que seja um documento até bastante inovador, que são os cálculos. A partir desses artigos do livro e da proposta, do diagnóstico feito, a gente fez uma série de cálculos, a campanha, e esse documento vai apresentar, se o que nós estamos propondo como reforma tributária solidária de fato acontecer, quanto que a gente vai conseguir arrecadar, quanto que vai ser a carga tributária para cada espectro da sociedade e, o mais importante, quanto a gente vai conseguir reduzir desigualdades no país. Então, essa reforma tributária, ela consegue, além de reduzir desigualdades, ao diminuir a tributação indireta e ampliar a tributação indireta, ela consegue melhorar a arrecadação também para poder servir como uma alternativa às medidas de austeridade. E aí, possivelmente, alguém vai falar, peraí, se você está me falando que você vai substituir a austeridade por uma reforma tributária que melhora a arrecadação, você está dizendo que você vai aumentar a carga tributária? É uma preocupação? Já é uma história, né? As pessoas sempre falam que a carga tributária brasileira é muito alta, né? Isso procede? Então, mais um mito. A gente tem uma série de mitos nessa questão fiscal, né? Mais um mito. A carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo? Não. É uma das mais baixas do mundo? Também não. Ela está na média. O que ela tem de ruim não é o seu tamanho, mas a sua distribuição, que é o que a gente precisa mudar, né? Redistribuir a composição dela. E nesse caso, essa proposta, ela aumentaria a carga tributária? Poderia aumentar, mas seria muito pouco por esses cálculos que eu comentei. Mas é natural que aumente um pouquinho, até porque a gente vai aumentar um pouco a própria arrecadação, para poder substituir os cortes das políticas de austeridade. Mas é uma porcentagem tão pequena e voltada para um público tão específico que, na verdade, apesar do volume total da carga tributária estar aumentando, isso não vai ser percebido pela maior parte da população. Porque, para a maior parte, na verdade, ela vai estar diminuindo. Porque a gente não pode pensar a carga tributária de uma forma somente global. A gente tem que pensar ela para cada grupo de renda da população. Então, para 99% da população brasileira, com essa proposta, a carga vai diminuir. Para 1%, ela vai aumentar. Mas esse 1% hoje está pagando muito menos tributos do que a maioria. Então, a gente só vai estar invertendo. Como eles têm muito mais renda, a gente vai acabar arrecadando mais. Mas, diminuindo a tributação para o restante dos 99% da população brasileira. Então, isso é uma promoção, não só de justiça fiscal, como de justiça social também. E você pode dar exemplos de algumas iniciativas que estão propostas aí na sua vida? Eu acho que, talvez, o tributo mais central na proposta seja o Imposto de Renda Pessoa Física. Por dois fatos. O primeiro deles é que, hoje, o Imposto de Renda Pessoa Física, ele faz uma diferenciação entre rendas do trabalho e rendas do capital, vamos chamar assim. As rendas do trabalho, que é, por exemplo, a dos trabalhadores assalariados, que recebem, ou são CLT, ou são servidores públicos, recebem um salário fixo e tem o Imposto de Renda descontado na fonte. Isso a gente está chamando de renda do trabalho. E até nesse nível de pessoas que têm essa renda por salário, existe uma progressividade no Imposto de Renda. Mas, depois de um ponto, as pessoas mais ricas, elas não recebem por salário. Elas recebem com o que a gente chama de renda de capital, que são os lucros e dividendos, normalmente, vindos de empresas. E esses lucros e dividendos no país, eles não são taxados desde 1996, que foi um período de neoliberalismo no país, que é a mesma lógica que a gente vive hoje, né? De redução, de tributação para os mais ricos, de redução de gastos sociais. Então, a gente meio que está revivendo esse momento histórico e ainda sofrendo as consequências do que a gente teve nesse período, como essa isenção dos lucros e dividendos. Então, a primeira proposta é, vamos voltar a taxar lucro e dividendo. É inviável que o trabalho seja taxado no Imposto de Renda e as rendas do capital não sejam. É injusto, né? Feito isso, qual o próximo passo? É possível diminuir a isenção do Imposto de Renda. Então, quer dizer, colocar mais gente na faixa de isento de Imposto de Renda, que não vão precisar pagar Imposto de Renda. Por isso que eu disse que essa proposta alivia para muita gente a carga tributária. E, como agora vai taxar lucro e dividendo, você vai compensar uma coisa pela outra, você vai aumentar a arrecadação, cobrando de menos pessoas, mas que têm muito mais dinheiro e que hoje não estão colaborando de acordo com essa capacidade contributiva. Então, eu acho que o Imposto de Renda é o caso mais clássico, assim, das propostas. E, talvez, uma coisa que eu vou chamar a atenção, que eu considero importante e inovador nessa proposta, é a tributação ambiental. Porque várias propostas, até as que conseguem sair da mera simplificação, elas se esquecem da questão ambiental. E a capacidade da tributação ambiental de ter um efeito extrafiscal, de mudança de comportamento, não só arrecadatório, não só um efeito fiscal, é muito grande. Então, a gente consegue promover uma mudança de uma política ambiental, consegue reduzir danos ambientais e poluição ambiental com uma tributação. Se eu tributo hoje quem polui mais ou quem consome mais recursos naturais, eu consigo mudar o comportamento das empresas, reduzindo a poluição por meio de uma tributação. Então, tem um elemento esse fiscal extremamente importante. Outra coisa é que a gente está num ano eleitoral, a gente está, na verdade, nas vésperas da eleição, e muitos candidatos, nesse ano, estão trazendo à tona a questão da reforma tributária. Mas a maioria se refere à reforma como uma simplificação tributária, digamos assim. Qual é o problema de promover só uma simplificação tributária? E o que teria que ser feito para ampliar essa proposta? Essa pergunta, ela é muito importante, porque as pessoas estão confundindo mesmo. Ah, a nossa proposta é uma proposta de reforma tributária. Não é verdade, é uma proposta de simplificação. A simplificação tributária, ela é ruim para o país? Não, ela não é ruim, a gente não está falando contra ela. Mas ela é insuficiente. Então, o que seria simplificar no momento? Como a gente tem muitos tributos indiretos, e a gente, inclusive, precisa reduzi-los, seria falar, olha, vamos substituir essa quantidade de tributos indiretos por um único tributo indireto, que seria o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, que facilitaria, na hora das pessoas e das empresas se organizarem no pagamento do tributo, e diminuiria um pouco a burocracia. Ótima, uma ótima proposta. Mas ela é suficiente para o país? Não, ela não é suficiente. Primeiro, porque a gente precisa conseguir arrecadar, então, só simplificar, e não pensar, tá, simplifiquei e reduzi o tributo indireto. Como que eu vou compensar essa diminuição de tributo indireto que eu fiz? Por outro lugar, ou eu não vou compensar? No momento de déficit fiscal, de crise, de baixa arrecadação, vamos cortar mais? Mais ainda? Porque a única opção vai ser essa. Se eu vou simplificar e reduzir a carga tributária em minha arrecadação, então, eu vou ter que fazer mais corte. A lógica da simplificação tributária, ela necessariamente está vinculada com a lógica de austeridade. Por isso que só simplificar não é suficiente. Se a gente cortar mais, primeiro que ela tem mais espaço fiscal para fazer corte. E para poder cortar mais, você vai ter que quebrar uma série de vinculações obrigatórias, como o custeio de políticas essenciais, de saúde, educação, de garantia salarial para os servidores públicos, de previdência. Então, é essa a lógica que a gente quer seguir? Acredito que não. A maioria das populações, nesse momento, pelas questões eleitorais, tem apontado que não é esse modelo de Estado que quer. Então, a alternativa é a gente pode simplificar? Pode. A gente pode criar um nível? Pode ter menos burocracia tributária? Podemos. Mas isso é só um passo. Além disso, a gente tem que pensar. Simplificamos. Agora vamos reformar por completo o sistema? Diminuímos a tributação indireta? Vamos ampliar a direta? Vamos promover justiça? Reduzir desigualdade? Garantir o financiamento do orçamento da Seguridade Social? Aliás, essa é uma pergunta que todo presidenciável deveria responder, quando falar que defende só a simplificação tributária. Você só defende a simplificação e não a reforma? Então, como que o senhor pretende financiar a Seguridade Social? Porque todos os tributos de financiamento da Seguridade hoje são tributos indiretos. Sim. E aí, essa discussão está muito vinculada com a questão do teto dos gastos. O governo Michel Temer aprovou essa nova regra fiscal que impede os gastos públicos de crescerem acima da inflação por 20 anos. Alguns candidatos... Acho que a gente pode dividir um pouco os candidatos hoje entre aqueles que estão a favor da revogação do teto dos gastos e aqueles que não, né? O que você pensa sobre essa coisa do teto? É... A gente já falou uma pergunta, né? A gente acha que a gente pode entrevistar os presenciáveis todos, não pode? Já temos a segunda pergunta agora. O senhor é a favor da revogação da REC 95 do teto dos gastos ou não? É a segunda pergunta obrigatória que todos têm que responder. Porque se falar, eu sou a favor de revogar, a gente pode continuar a conversa. Se falar, não sou a favor, a gente nem escuta mais. Porque é inviável alguém que não consiga reconhecer que essa medida, ela não permite governar o país, ela não permite fazer um financiamento estruturado de apoio das normas da Constituição. Então, ou a pessoa vai ter que admitir que ela não concorda com a Constituição e com os direitos ali inscritos, ou ela não concorda com o teto dos gastos. É uma questão bastante séria e colocada hoje no debate eleitoral. Sim, perfeito. Eu acho que para a gente encerrar, você falou um pouco da questão dos privilégios, né? Uma coisa que você aponta muito são as isenções fiscais e os subsídios que são dados a alguns setores, em geral, setores empresariais e tal, né? Isso, rever esses subsídios e essas isenções é importante também nessa alternativa à austeridade? Olha, essa pergunta, ela é muito importante. Porque, inclusive, rever essas isenções, esses benefícios que a gente chama de, no conjunto de gastos tributários, é uma alternativa muito boa para a austeridade. Hoje, no Brasil, isso é apontado até mesmo pela atual gestão da Receita Federal, o Brasil tem hoje uma porcentagem de gastos tributários que é o dobro do que ocorre no resto do mundo. Então, não é possível a gente permanecer com esse volume de renúncia, de isenção e de benefícios no país quando a gente compara com o resto do mundo. Não é essa a lógica. Então, precisamos, pelo menos, reduzir pela metade o que a gente tem hoje. Agora, será que tem alguns que são bons e alguns que são ruins? Possivelmente, sim. E por que eu estou falando possivelmente? Minha vontade era poder te afirmar que, olha, tais e tais benefícios são bons, tais e tais são ruins. Mas eu não posso te falar isso hoje, porque não tem dados abertos suficientes. Então, a primeira coisa que a gente precisa é acabar com o sigilo das informações de gastos tributários. Mas a gente precisa ter transparência. O Inésio está lançando uma campanha agora pela transparência dos gastos tributários que vai ser chamada Só Acredito Vendo. Isso por quê? Porque tem uma série de promessas, né? As empresas prometem, não, vamos gerar um monte de empregos, vamos trazer crescimento para o país. Mas alguma já provou que fez isso? Alguém já mostrou que cumpriu a promessa? Ninguém ainda. E aí é por isso que a gente está falando, olha, Só Acredito Vendo. Vai aumentar emprego? Só Acredito Vendo. Vai melhorar a economia do país? Só Acredito Vendo. E só vai ser possível ver se a gente tiver transparência. Então, para isso, tem que passar um projeto de lei que já está em andamento no Congresso Nacional pelo fim do sigilo fiscal nos gastos tributários. E aí, a partir daí, já poder começar a pensar. Esses gastos tributários beneficiam a população como um todo ou são médios privilégios para alguns grupos. E eles acontecem justamente no momento de corte de direitos trabalhistas, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma série de cortes nos direitos, né? Tanto nos trabalhistas, agora com a intenção também de cortar os direitos previdenciários. Eles são ofertados à empresa com uma promessa de trabalho, de uma política de trabalho, mas vão no sentido oposto. A gente está aí com o dobro de gasto tributário do mundo, com uma taxa de desemprego altíssima e sem garantia de nenhum direito ao trabalhador. É, acho que é isso. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada. Obrigada.